Oi pessoal, tudo bem? Olha só, terminei a bendita produção. Uma das, né gente? A maior, né, no caso desse ano aqui de Natal, que é dos PGs que eu sempre faço para uma cliente no fim do ano, né? A única coisa que falta aqui é um detalhezinho do óculos que talvez eu coloque ainda nos Papai Noel. Olha gente, que lindo que ficou. E na Mamãe Noel eu também tenho que colocar os óculos para ficar tudo certinho. Deixa eu ver se tem algum com óculos aqui. Acho que não. Então tem que colocar tudinho. Aí eu tô esperando só o contato da cliente para a gente finalizar aqui esse detalhe. E aí, essa produção toda, gente, vocês me acompanharam aí no mês de setembro pelos stories, né? Porque eu não trouxe vlog por aqui porque realmente foi muito corrido, muito puxado, eu precisava focar. E fora isso, vocês não ficaram sem vídeo no canal, né? Então teve muito vídeo no canal no meio dessa produção. Então foi bem puxado. Então o vlog disso aqui vai ser hoje. É, já ele finalizado, mas eu vou trazer as dicas pra vocês, principalmente sobre verniz, como que eu faço pra envernizar. E alguns detalhes finais que eu fui colocando eu vou deixar passando aí pra vocês, tá? Mas assim, em resumo geral, eu levei cerca de dois meses pra finalizar isso aqui. São duzentas peças, porque eu fui trabalhando elas e trabalhando outras coisas ao mesmo tempo. Então, fui fazendo com calma, fui fazendo, né? Passo a passo. Precisei de ajuda, muita ajuda, porque tinha coisas que são detalhes muito pequenininhos, né? Como é o caso dessas folhinhas aqui, ó, né? E ó, esse aqui tá com óculos, que lindo. Então, esse óculos aqui também, tudo é feito manualmente aqui pela gente, né? Então, eu pego o arame, vou fazer cada óculos. Então, imagina, são quatrocentos óculos, duzentos óculos, né? Então, é bem puxado. Então, são muitos, muitos detalhes. A gente pensa que não, mas são muitos detalhes mesmo. A parte de sombrear, principalmente, de fazer o efeito de neve, isso tudo leva muito tempo, de verdade. Então, foram aí quase dois meses. Mas, graças a Deus, projeto concluído. E eu estou só mesmo finalizando, colocando depois esses óculos, essas coisas. E aí, gente, pra quem sempre estava me perguntando, esse rostinho que eu usei, tanto no Mamãe Noel, quanto no Papai Noel, nessa produção, não foi nenhum molde da Simone, tá? Porque o da Simone, da coleção da Selminha, não tinha chegado pra mim ainda, e eu precisava muito adiantar. Então, eu usei um do Iterlano, de rostinho, do meu colega, pra agilizar. Mas a Selminha já lançou um de rostinho, gente, que eu vou começar uma nova produção com ele. Ele é lindo também, e eu vou depois mostrar pra vocês, tá? Mas, por enquanto, esse daqui foi só assim. E todos os detalhes manuais. Então, eu usei basicamente só o rosto, mas assim, tudo, tudo, tudo é manual aqui. O gorro, essas partes aqui, tudo, tudo, tudo é manual mesmo, tá? Isso aqui é a textura do Ateliê Fofuras da Rose. Olha esse efeitozinho de neve que eu faço. Todos esses detalhezinhos assim, eu já mostrei nos outros vlogs de Natal. Aqui, só o que tem no canal, gente, é vlog de Natal. Se você quiser maratonar aqui os vlogs de Natal, você vai aprender horrores de técnicas e horrores de coisa. Porque é muita coisa que eu faço de Natal todo ano. Então, entra aí nos vlogs, nas playlists de vlogs, e começa a maratonar, porque tem tudo direitinho. Vlog de Natal 1, vlog de Natal 2, e vai-se embora. Vocês vão ver que tem muita coisa bacana, tá? Então, pronto. Aqui, essa mesa já tá ok. Eu vou levar vocês lá pra dentro, vou colocar aqui o que que eu fui fazendo de acabamento no final dessa produção. Eu vou começar mostrando pra vocês a questão do material, que é uma coisa que eu sempre mostro detalhada nos vlogs, né? E vocês sempre me perguntam. Pra essa produção completinha, gente, o rostinho que eu usei não é um molde da Simone. Eu já repeti isso várias vezes. Pra não ficar dúvida, tá? Usei um do Iterlano, que é um colega meu. Eu não tinha recebido ainda os moldes da coleção da Selminha. Então, eu tive que adiantar minha produção com ele, ficou lindo. Mas agora, a partir das próximas, eu tô usando o da Simone. Em respeito a ela, por isso que eu não vou mostrar o molde do Iterlano, tá? Aqui as massinhas da Inky Way, tá bom? Que são as massas que eu uso aqui no canal. E todos os meus trabalhos, né? Pra produção de Natal, eu uso sempre o verde musgo, tá? E o vermelho rubi ou vermelho chinês. Eu gosto de fazer uma misturinha do vermelho chinês com um pouquinho do rubi, sabe? Ele fica maravilhoso. E o branco da Inky Way é bem branquinho, gente. Pode usar direto do pacote, ele não fica amarelado, sabe? Eu amo esse branco. Até a massa natural da Inky Way, ela é bem branquinha. Amo demais. Então, pros olhinhos aqui, ó. Eu fiquei apaixonada nessa versão clarinha que a Primor fez pra mim. Então, tá lá na minha coleção dentro do site dela. É o MC003, que é o modelo dela, tamanho P. Tá lá no site primorbiscuit.com.br. Então, gente, esse olhinho aqui combinou super pros dois modelos. Ficou lindo. E esse detalhezinho aqui do gorro foi uma texturinha que eu usei da Rose, que eu não podia mostrar ainda. Então, eu vou mostrar outra pra vocês, que é uma que eu uso bastante também. É esse código aqui, ó. 063, tá? Eu uso muito esse aqui de tricôzinho pra fazer a parte do gorro. Vou até mostrar pra vocês ali que eu usei no outro modelinho. Aqui eu vou mostrar uma diferença grande que tem entre o dourado camaleão e o dourado da linha brilhante. Muita gente se confunde e aí depois pergunta, por que que não tá ficando dourado a minha peça? Prestem atenção quando forem comprar. Dourado camaleão é um dourado mais branco. É um ouro branco, tá? E o dourado da linha brilhante é esse amarelo, tá? Então, esse aqui, ó, o dourado camaleão eu usei nesse detalhe. Ele fica mais sutil, né? E o amarelo mais forte, dourado, ó, eu usei aqui, tá vendo? Que aí eu usei o dourado que é da linha brilhante da Ceramonio, que é mais amarelo. Então, prestem atenção quando vocês forem comprar. Eu acho legal ter os dois, porque combina muito. Esse molde aqui, fofo, que dou vontade de apertar essa bochecha, é o da Simone Moldes, né? A coleção da Selminha, que eu falei pra vocês. Como eu recebi ele agora, eu tô mostrando pra vocês como que ele fica. A minha nova produção vai ser com ele, né? Então, gente, olha isso, como combinou. O mesmo olhinho que eu usei naquela produção. Esse mesmo olhinho aqui, eu usei nesse mesmo molde da Selminha. E ele ficou maior um pouco, né? Ó, é bochecha gostosa, gente. Dá vontade de apertar. Não dá? Disse não dá. Muito fofo. Ai, até caiu aqui o microfone. Ó, ele fica com 8 centímetros, mais ou menos. Se eu tivesse recebido esse molde antes, eu teria feito com ele toda a minha produção, né? Mas ficou tão lindo quanto, tá? O moldezinho do meu colega Eterlano é maravilhoso também. Ficou uma produção linda. Ó, aqui eu vou usar também pra acessórios esses outros moldezinhos, tá? Que é a florzinha, tá bom? Do meu molde pra fazer o detalhe lá na Mamãe Noel. E o azevinho aqui, ó, junto com a folhinha do moldezinho do Pierre. Os códigos são esses aí que tá na tela pra vocês. Tá bom? E aí, o óculos, eu mesmo faço, tá? Com arame de alumínio. Ele é bem maleávelzinho. Já tem uma aula aqui no canal, tá bom? Onde eu ensino bem passo a passo a fazer esse óculos. Eu não compro feito. Eu faço todos os meus óculos, tá? Então, aqui no canal tem essa aulinha também do óculos. Então, é um trabalhinho a mais. E eu colo com a T6000. Que é a cola da Tecbond maravilhosa pra tudo. Colo no biscuit seco, tá? E depois ficou bem fixo, não sai mais não. E ela é bem transparente, ó. Você quase não percebe cola aí quando você une na peça. Então, ela é maravilhosa. E ela tem um biquinho bem fininho pra isso. Ferramentas da Bluestar sempre, né? Não pode faltar a estequinha gama aqui. Eu uso pra tudo, pras marcações e tudo mais. E esse detalhe aqui do bigode, gente, eu fiz uma adaptação, olha só. Esse aqui, moldezinho de cabelinho, combinou muito esse bigodezinho com esse Papai Noel. Então, eu decidi usar essa cavidade do molde de cabelinho de aplique, né? Da minha coleção, ficou perfeito, tá? Então, eu acho que é isso. Colinha da Tecbond, a branca, eu uso pra parte da argola. Então, depois que tá tudo seco, eu venho e colo. Ó, ali ficou um pouquinho de excesso de cola, por isso que apareceu o branco. Mas o ideal é você passar e não deixar aparecer, tá? Que nem eu fiz aqui, ó, por exemplo. Aqui na Mamãe Noel, tá perfeitinho, tá vendo o acabamento? As minhas argolas todas eu colo assim. Tá vendo que esse detalhe ali é um pouquinho grossinho, pra ele ficar bem firme, né? E ao mesmo tempo, um acabamento perfeito, tá bom? Então, é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês, então, como que eu faço a parte da invernização, dos outros detalhes. E no final do vlog tem o nosso devocional pra quem gosta de ouvir, vamos lá. Ó, gente, aqui eu já tô com a produção toda finalizada. Já sombrei o que tinha que sombrear, já tá tudo seco, super seco. E aí, sempre é uma luta na hora de invernizar, por quê? Porque a gente usa os olhinhos resinados, né? Então, ou a gente cobre, ou a gente inverniza tudo com verniz fosco e depois vai passando o esmalte em color, né? A base de unha pra voltar o brilho. Você escolhe o jeito que você quer fazer. A Gabi me deu uma ideia, minha filha me deu uma ideia de usar esses adesivinhos aqui, ó. Gente, e foi a rapidez agora pra poder cobrir. Porque antes, o que que eu fazia? Tinha que cortar a fita crepe, aí era o maior trabalho, tá cortando no tamanho certinho, né? E eu usava também essas fitas assim, ó, essas etiquetas. E às vezes eu tirava aqui, cortava no meio e ia cobrir. Só que quando eu cubro assim, quadradinho, se eu passo o verniz, eu vou ter que tirar logo em seguida. Porque senão ele vai marcar exatamente, né, o formato do papel. E aí, ela me deu a dica desses adesivinhos assim, ó. Esse daqui ela comprou em lojinha da China, essas coisas assim. E é de bolinha. Então, eu consigo colocar em cima do olhinho perfeitamente. Deixa eu colocar aqui. Ela coloca com a pinça, mas eu coloquei com o dedo. Perfeitamente. Pra poder passar o verniz. É mais rápido, porque aqui já vai só no olho, né? E eu vou poder invernizar a peça inteira sem ter problema. Depois eu vou vir com a pinça e tiro esse papel. Então, foi a diquinha que a Gabi veio aqui e falou. Mãe, eu tenho os adesivos lá que dá pra você usar pra colocar na hora de invernizar. Fica mais rápido. E realmente, gente, fica muito mais rápido. Agora eu vou pra outra parte ali, ó. Ó. Então, já vamos supor que eu já cobri todos, né? Todos estão cobertinho o olho com aquele adesivinho. O verniz que eu uso é esse daqui, tá, gente? É o Fosco Mate da Acrilex. Sempre, 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 sempre. Então, é esse que eu uso. Se você não encontrar, esse aqui da Souvenir também, ele é muito bom. Ele ainda é muito mais fosco do que o da Acrilex. Eu gosto mais do da Acrilex, que ele é próprio pra artesanato, tá? Então, ele é ótimo. Eu giro. Vou dar uma distânciazinha aí, mais ou menos, de uns 30 centímetros da peça. E é jato rápido, tá, gente? Coisa rápida mesmo, ó. É só assim. Pronto. Não é pra encharcar nada. É só isso, tá bom? E aí, depois que secar, eu tiro o papelzinho. O brilho do olho vai tá lá, perfeitinho. Outra maneira que você pode fazer, eu vou fazer com esse aqui, ó. Deixa eu mostrar bem de perto. O olho, ele tem brilho, tá vendo? Porque ele é resinado. Eu vou fazer com esse aqui, e vou cobrir com fosco pra vocês verem como ele vai tirar esse brilho, mas depois eu consigo também fazer voltar. Deixa eu tirar aqui essa sujeirinha. Fazer ele voltar com... Com a base de unha, né? Então, dá no mesmo. Você escolhe o jeito que você quer trabalhar, tá? Então, passei. Ó, ele fica assim. Não é muito molhado. Daqui a pouco ele seca, e eu mostro pra vocês como foi que ficou. Ó, aqui já secou, então. Vou mostrar a diferença de um que já tá envernizado com o verniz fosco. Ó. Não é que fique feio, gente. Fica normal, né? Então, dá pra usar assim, normalmente, entregar assim pro cliente, normalmente, fica lindo, do mesmo jeito, protegido. Só que se o olho já é resinado e você quer esse brilho aqui, então você cobre, né? Ó. Tá conseguindo ver a diferença? Os dois ficam lindos. Esse aqui nem reflete a luz, ó. Por conta do verniz fosco, né? Mas esse aqui tá também maravilhoso. Então, você escolhe. Se você quiser fazer voltar o brilho, você vai usar aí uma base de unha, em color. Cuidado pra escolher a em color mesmo, pra não ficar amarelado, tá? Então, você vai só passar de volta aqui, ó. E ele já volta aquele mesmo brilho que já tinha antes. Então, ou você cobre, pra não ter que fazer esse processo um a um de novo. Mas tem que cobrir um a um de qualquer forma. Ou você passa o verniz e depois vem com a base de unha, tá? E aí voltou o brilho, ó. Praticamente igual àquele que é o original. Certo, gente? E aí eu vou tirar aqui, ó, aquele que tá cobertinho. Também, ó, o brilho tá lá. A peça tá envernizada. E eu não vou ter problema nenhum. Então, vai do gosto de vocês aí, do que vocês acharem mais rápido pra produção de vocês, né? Eu tinha esses adesivos que a Gabi trouxe, então eu vou cobrir logo tudo de uma vez. Pra mim é mais fácil. E eu não tenho que passar a base depois. Mas se eu não tivesse os adesivos, eu ia fazer isso. Eu ia passar o verniz em tudo e depois ia passar a base em cada olhinho de novo. E é rapidinho, né? Porque a base é só um pouquinho, tá bom? Então, é dessa maneira que eu faço em todas as peças. Quando é pote, aí é diferente. O pote, você vai ter que cobrir o pote inteiro com o plástico filme. Aí você corta com o estilete só onde é o detalhe do que você quer envernizar, né? Se você decorou o pote na frente, por exemplo. Você corta só ali, tira o plástico filme só do detalhe do biscuit, enverniza. E aí depois que secar, você tira todo o plástico filme do vidro, né? Porque o verniz fosco no vidro não pode ir pegar. E é só isso. Tá bom, gente? Então, tá aí, ó. Acabei de passar nesses todos. Depois é só tirar os adesivinhos e vai tá tudo show. E é isso, gente. Eu passo o verniz porque tem todo esse sombreamento, né? A boquinha dela com o batonzinho, a bochecha, né? Tem a questão da pintura. Então, eu envernizo tudo. Além do que é uma peça que vai pra mesa, né? Fica pegando. Então, precisa tá envernizada, certo? E voltando um pouquinho antes ainda de invernizar, gente. Eu faço todos os acabamentos, né? Então, são muitas e muitas e muitas etapas. Eu faço as argolas todas separadas, como eu já tinha mostrado pra vocês em outros vídeos de porta guardanapo. Se você não assistiu, não sabe como eu faço essa argolinha, tem o vídeo onde eu ensino várias maneiras de montar argola. Tamanhos das argolas, tudo certinho naquele vídeo de mesa posta. Então, eu fui aqui, coloquei antes de invernizar tudo aqui fora e comecei, de fato, a colocar os últimos detalhes. Mas esse efeito aqui que eu faço, gente, com o branco, é pra dar aquele efeito de neve, sabe? Caindo em cima, assim, do gorro do Papai Noel. Esse é um efeito que a minha cliente gosta muito. Eu não abro mão de fazer, porque ele dá realmente uma diferença. Mas é um por um que a gente tem que fazer. Eu uso a tinta acrílica, né? Fosca, da Acrylex. E aí, eu tiro todo o excesso. Eu uso esse pincel aqui, chato, ó. Ele é um pincel chato, não no sentido ruim. A cerda dele é durinha, tá? E aí, eu tiro todo o excesso pra poder fazer esse chuviscado aqui, como se fosse de neve em todos os gorros, tá? Então, fica muito lindo mesmo esse efeito. Minha cliente gosta muito. Fora esse efeito, gente, eu ainda coloco aqui nos detalhezinhos das flores uma meia pérola, tá? Então, eu poderia ter colocado de massa, mas eu decidi colocar direto com uma meia pérola. Eu acho que dá um toque mais bonito ainda. Eu tô usando aqui a de 3 milímetros. 3 ou é 4, tá? Não sei. Você vai ver aí a que vai caber dentro da florzinha que você estiver usando. Essa florzinha foi feita com o meu molde de mini florzinhas, né? E aí, eu fui colocando aqui. Eu coloco a cola da Tecbond bem ao redor, assim, não só dentro do furo, né? Porque senão não vai funcionar. E aí, eu vou pegar essa meia pérola e colo. Depois que passar algumas horas, ela já vai fixar super bem, tá? Então, todo esse processo nas 100 peças aí. Então, vamos que vamos! Essa parte do óculos aqui, ó. Eu simplesmente faço lá, como eu já ensinei no canal, e depois, na hora que eu vou colar, eu vou abrindo, né? E vou dando o jeitinho. Eu posso deixar com a abazinha aqui do lado, né? A hacha aqui do lado, mas eu tiro pra esse modelo. Eu corto mesmo, tá? E dou a dobradinha pra deixar no formato que eu quero. E aí, eu venho colando. Aí, pra isso, eu uso a T6000, que eu falei pra vocês. Olha o bico dela, né? Ela é bem fininha, tá, gente? Ela é maravilhosa pra colar pedraria, pra colar todo tipo de material no biscuit seco. Tá bom? Maravilhosa. E ela é super transparentezinha. Uma coisa que sempre me falam é que a cola de vocês aí, né? A T6000, às vezes, é... Fica com ar, às vezes endurece. Gente, é só você, quando for fechar, tirar todo o ar. E colocar sempre ela de cabeça pra baixo. O bico tem que tá pra baixo. Essa cola não vai entrar ar. A minha dura muito e eu não tenho esse problema, tá? Então, olha aí que bonitinho que ficaram. E pronto, gente. Agora, já finalizando aqui o detalhe, então, da argola, né? Depois que tá seca, eu venho com a cola branca. Passo. E deixo lá paradinho secando. Tenta não deixar excesso de cola, né? Pra não ficar branco ali do lado. E aí, tá pronto. É isso. E se você chegou até aqui e gosta de ouvir o devocional, faz um tempinho que a gente não traz, né? Porque, na verdade, gente, o devocional, ele é algo pra ser praticado individualmente, né? Então, assim, por muitos dias, né? Por muitos meses, muitos anos, eu fui trazendo o devocional aqui pra vocês. Mas no último devocional que eu trouxe, eu indiquei pra vocês esse aplicativo aqui. Que é maravilhoso pra vocês terem aí um aprofundamento na palavra de Deus, nas reflexões, né? Sobre as coisas de Deus. E esse aplicativo é maravilhoso. Se você não viu ainda a minha indicação naquele devocional passado, tô trazendo de novo. Ele é o Glorify, é um aplicativo que você coloca aí no seu celular e todo dia ele tem uma mensagem diferente, tá? Então, ele começa aqui o de hoje com essa frase, né? Estão mais bem preparados para as maiores misericórdias aqueles que se consideram indignos das menores. Em outras palavras, né? Aqueles que realmente sabem o quanto são dependentes de Deus e o quanto eles precisam de Deus, né? O quanto eles não são nada sem Deus, esses é que alcançam a misericórdia de Deus. Quem se acha mais do que deve, infelizmente, né? Não alcança a misericórdia necessária de Deus. Então, deixa eu abrir aqui de novo pra vocês verem, né? Ele vai pra passagem de hoje. Hoje, você pode ouvir essa mensagem ou você pode ler, tá? Como eu tô fazendo o devocional com vocês, eu vou ler. Então, o versículo da mensagem de hoje é Provérbios 23, 15 ao 19. Diz assim, ó. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Isso Deus falando pra gente. Depois da passagem, ele vai pro devocional em si. E aí, a reflexão completa sobre essa passagem que a gente leu. E aí, ele vem aqui também, você pode ouvir e pode ler. Firmando o coração e a mente em Deus. Sabemos que eles estão lá, mas tentamos ignorá-los ou silenciá-los. Temos mais de 80 mil deles por dia. E eles têm o poder de moldar nossa vida para melhor ou para pior. Eles controlam como nos sentimos pela manhã e quando vamos dormir. E muitas vezes fazem com que nossas emoções pareçam descontroladas. O que faz com que nos sintamos fora de controle também. Eles ditam como reagimos a situações ou conversas. E muitas vezes nos fazem sentir ofendidos, zangados ou magoados. Quer seja essa uma reação justificável ou não. E quem são eles? Nossos pensamentos. No verso 19 de Provérbios 23, notamos que, embora Salomão fosse rei, ele não se concentrava em aconselhar sobre assuntos reais, como lidar com o dinheiro e em compartilhar as melhores dicas para liderar um reino. Em vez disso, ele falou de coisas ainda mais importantes. Coisas como o valor de controlar o que deixamos entrar em nossa mente e o nosso coração. Por isso é o que determinará, aliás, porque isso é o que determinará como nos sentimos e de que de forma viveremos em relação a todas as outras coisas. O foco de nossa mente conduz o que acontece em nossa vida. E, a longo prazo, molda quem nós somos. Nossos pensamentos se transformam em sentimentos, que, por sua vez, têm poder de controlar nossas vidas, guiando nossas ações e, às vezes, em direção que não queremos seguir. O rei Salomão sabia dessa verdade e nos aconselha a guardar o que pensamos e sentimos. Ele sabia que, muitas vezes, são nossos pensamentos e não as circunstâncias que nos levam a afundar. Olha isso, gente. E é fato. Sim, nossos pensamentos podem facilmente começar a dirigir a nossa vida, controlando nossas palavras e ações, sentimentos e emoções e até mesmo a nossa paz e a nossa felicidade. Quando os pensamentos negativos ocupam a nossa mente, alimentamos sentimentos negativos, o que leva a acreditar na mentira de que a vida é algo negativo também. Quantas e quantas pessoas nesse mundo, gente, têm uma visão negativa de tudo o que acontece ao redor dela? Trazendo para o nosso âmbito de artesanato, quantas pessoas ficam pensando, ah, eu vou desistir do biscuit porque ninguém valoriza, ah, eu vou desistir do biscuit porque eu não consigo vender, ah, estou trazendo para a nossa realidade. Mas será que realmente ninguém valoriza? Será que realmente o biscuit não vende? Ou será que é você que está alimentando esse pensamento negativo na sua cabeça? E isso está te travando e te impedindo de fazer o que você tem que fazer para você vender e para você ter sucesso. Então é muito importante a gente cuidar do nosso pensamento, das nossas emoções que vêm através dos pensamentos. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que guardar o nosso coração porque é dele que procede todas as fontes da vida. E a gente tem que guardar também a nossa mente através de tudo que a gente vê. Se você procura ver coisas ruins, automaticamente aquilo vai filtrar para dentro do teu coração só aquilo que é ruim. Mas se você começa a ouvir coisas boas, se você começa a se alimentar principalmente da palavra de Deus, que é uma palavra motivadora todos os dias, não tem como você permanecer com esse pensamento negativo. Por que que para algumas pessoas dá certo e para outras não? Porque para aquelas que deu certo, elas acreditaram, elas tiveram fé, elas correram atrás, elas não deram ouvidos aos pensamentos negativos. Então, é isso que a reflexão está falando. Então, nossos pensamentos podem facilmente começar a dirigir nossa vida. Que pensamento você quer que dirija a sua vida? Pensa nisso hoje. Mas, se percebermos que nossos pensamentos estão conduzindo nossa vida para um buraco, podemos confessar e entregar isso a Jesus, pedindo que restaure a nossa alegria, a nossa esperança e a nossa fé. À medida que abraçamos e vivemos pelas verdades do Senhor, as coisas começam a mudar. Então, não é simplesmente, ah, eu não consigo parar de pensar em coisa ruim. Se você tentar parar de pensar em coisas ruins sozinho, é bem provável que você não consiga. Mas, quando você pede ajuda de Deus, e você confessa a Deus, Deus, me perdoa, porque eu estou pensando essas coisas e eu sei que não é da tua vontade. Deus, me perdoa, porque eu não estou conseguindo ficar alegre, eu não estou conseguindo pensar em coisas boas, não estou conseguindo ser motivada. Fala comigo, me motiva, me reanima, me traz alegria. Ele vai. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Está lá no Salmo 51 isso. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, gente. O que acontece muitas vezes é que a gente fica se alimentando do que é ruim, a gente fica se vitimizando, a gente fica, oh, 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 oh. Pelo amor de Deus. Vamos mudar essa cabeça, vamos mudar esse pensamento. Bola pra frente, foca no que é bom. E pode ter certeza que as coisas vão fluir. Vão fluir. À medida que abraçamos e vivemos pelas verdades do Senhor, as coisas começam a mudar. Guarda essa palavra, guarda essa frase. Coloca ela aí na tua frente, tá? À medida que abraçamos e vivemos pelas verdades do Senhor, pela palavra de Deus, aquilo que Ele nos motiva, que Ele nos ensina, as coisas começam a mudar. Então, entregue-se à palavra de Deus durante todo o dia de hoje e de sempre, né? E deixe mudar seus pensamentos e depois observe como ela transforma a sua vida. E aí, eu concluo o devocional aqui. Ele tem um resumo da reflexão que a gente acabou de ouvir ou de ler, né? E ele também tem a partezinha, né? Olha, eu vou botar aqui pra vocês verem. Ele fala toda a partezinha do devocional, um resumo. E ele conclui o devocional, tá vendo? À medida que você vai fazendo, vai liberando bônus pra você. Eu acabei de desbloquear um bônus aqui nesse aplicativo, porque eu não sei nem o que é. Vou compartilhar com vocês. Ah, e alguns louvores, algumas coisas. E fora os devocionais que tem aqui todo dia, ele também tem a parte de pregações aqui. Ele tem a bíblia pra você consultar. Ele tem um momento aqui de oração, que você pode adicionar os pedidos de oração. E ele tem um diário onde você marca as frases que mais te impactaram. Então, ele é um aplicativo maravilhoso, que eu super recomendo pra vocês, tá? Tá vendo? Ele tem várias coisas aqui. Tem pregações e tem as músicas também. Nossa, gente, tem umas músicas aqui que são muito boas, sabe? Pra você colocar de noite no fone de ouvido e ficar falando com Deus. Maravilhosas. Então, assim, hoje eu indico de novo esse aplicativo pra vocês. Eu acho que sempre que eu vim aqui trazendo alguma devocional, eu vou também usar esse aplicativo. Às vezes eu trago num livro e tudo mais, mas eu quero muito incentivar vocês a instalarem e começarem a fazer isso todos os dias. para um tempinho de manhã cedo ou no momento que você puder parar. Não é pra ficar ouvindo enquanto você tá trabalhando, não é pra ficar ouvindo enquanto você tá fazendo alguma coisa. Tenta parar. O devocional é isso, é você parar um momento a sós com Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, né? Cinco minutinhos, gente. O devocional é rápido. Cinco, dez minutinhos isso aqui leva, né? Então, você escuta lá, faz uma oração a Deus. Você vai começar seu dia totalmente diferente, renovada, motivada, né? Ou motivado. Se você tá passando por algum tipo de problema, de ansiedade, de depressão, de negativismo na tua mente, começa a trocar esses pensamentos pela palavra de Deus, que é altamente motivadora. Por que vocês quase não me veem passando, assim, essas lutas na mente, essas batalhas na mente? Porque eu alimento a minha vida com isso aqui. Com a palavra de Deus. Isso não quer dizer que eu sou super mulher e que eu nunca passo por problemas. Gente, a gente tem, todo mundo tem os problemas. Tem dias, sim, que a gente acorda desmotivada. Tem dias, sim, que a gente não quer fazer nada. Tem dias, sim, que as lutas da vida com familiares, com amigos, com... seja lá o que for, com as finanças, pressionam a gente de tal forma que a gente fica sem força. Mas se a gente deixar isso sugar a gente, a gente afunda, né? E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está disponível todos os dias. E quando nós corremos pra ele, quando nós vamos pra ele, nos aprofundamos nele, não tem como a gente ficar da mesma maneira. Não tem, tá? As pessoas podem buscar o alívio, buscar a paz, buscar a alegria em qualquer outra coisa, mas nada vai preencher a sua vida completamente como você ter a presença de Deus na sua vida todos os dias. Nada. Eu digo com todas as letras, nada. O seu trabalho não vai preencher a sua vida, a sua família não vai preencher a sua vida, os seus amigos, o dinheiro, nada vai preencher o seu coração completamente se não for a palavra de Deus, se não for Deus na sua vida. Então, se você não experimentou isso ainda, tá na hora. Porque quando você experimenta, você não quer mais largar. Porque a presença de Deus é algo tão abundante, tão maravilhoso. O poder de Deus, o amor de Deus é tão grande pelas nossas vidas, a misericórdia de Deus é tão grande pelas nossas vidas, que a gente se torna altamente dependente da sua presença e a gente não quer largar nunca mais. Então, que no dia de hoje, Deus te abençoe, Deus te derrame aí a paz que você necessita, que Deus repreenda todo e qualquer pensamento negativo da sua mente no nome poderoso de Jesus, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Uma semana abençoada pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.